É, agora, além da minha mãe, a gente tem uma babá também. Não, não foi ideia deles, não. Foi minha mesmo. Se dependesse da minha mãe, ela estava até agora fazendo tudo sozinha. Eu que tive que explicar, convencer eles que estava pesado, que a gente precisava de ajuda. Fora a Liz, que ela troca o dia pela noite. De dia ela dorme e à noite ela acorda e chora. Eu sei que os bebês não têm muitas referências. Eles nem sabem quem é mãe e quem não é. Outro dia a gente estava dando banho na Liz e a Josi perguntou para a minha mãe se podia colocar camomila na água. Não sei. Dizem que acalma o bebê. Não sei se é verdade, não. Mas eu estava lá do lado. E ela perguntou para a minha mãe. Trabalho? Estou pensando em voltar para o trabalho. Sabe, eu estou precisando me sentir boa em alguma coisa. Não sou eu que acho isso, não, Caio. São eles. Eu vejo isso no olho do Marcelo. Da minha mãe. Da babá. Eu sei que quando eu saio, elas falam que eu não devia ter tido filha. Eu sei que elas falam que elas falam que elas falam em meetings. O que é isso?